A Polícia Militar começou hoje de manhã a operação para desocupar o monte de duas pessoas deixaram o edifício até agora. A ordem no momento é desocupada e é desocupada. Hoje, toda essa operação foi desencadeada com uma iniciativa da Bebenda Civil e fez uma desatização do ambiente, uma área totalmente insalubre. O hotel de 14 andares e 140 apartamentos está desativado há três anos, isso porque ele é alvo de uma disputa judicial. Sem funcionar, o local virou abrigo para moradores de rua e usuários de drogas. Em outubro do ano passado, foi ocupado por integrantes do movimento Resistência Popular. A gente está trancado aqui dentro agora, nesses cubicos, por causa da ação truculenta de vocês. E essa ação truculenta gerou ferido aqui. Vocês sabem disso, só está piorando, hein? Porra nenhuma! Está piorando, hein? Porra nenhuma! Vocês chegaram pipocando o movimento! A violência do ativo na organização de vocês. Aqui é resistência, meu irmão. Eu volto a todos os companheiros e companheiras da nossa base para mais um enfrentamento. É, de mais um capítulo desse desgoverno corrupto, sujo, inocuo, que não resolve nada para a nossa classe. E ainda vem falar que a gente é uma organização. Claro que nós somos uma organização. A gente é uma organização, assim como o governo é uma organização, os partidos políticos são organização. Tem presidente, tem CNPJ, tem os cacete. E esse juiz que o senhor diz aí que tem uma ordem para a gente despejar, também tem uma organização. Porra nenhuma! Nós somos 20 milhões querendo moradia! Vocês! Cadê vocês que vieram ajudar a gente? O governo veio ajudar a gente para casa? Senhor, eu estou cumprindo ordem. Eu estou cumprindo ordem? Me larga! Calma! Calma! Não adianta resistir, pessoal! Vamos facilitar! E aí? Resistir ou não resistir? Claro que vamos! Vamos! E eles não faltam, não? Valé! É isso, velho! Vamos resistir, sim! É isso, velho! Continuar a resistir. Vamos resistir, sim! A gente vai continuar resistindo! Aqui! E na rua! Resistiu o caralho, hein! Resistiu essa palavra de ordem! Não adianta, a gente resiste o nosso trabalho diário! É isso que a gente pensa! Cadê as moradias que vocês garantiram? Você sofreu mais cinco minutos, porra! A gente não tem pra onde ir! Essa merda! Que dia que a gente nasce! Que a gente bota a cara no mundo! E vocês que estão no poder! Ficam alimentando isso! Eu acho que a gente deveria aproveitar que a imprensa está toda aí fora e ir lá falar com ele! O que acha? Tem muito policial aqui cercando toda uma quadra do setor hoteleiro norte como vocês podem ver as barreiras continuam manifestantes que ontem saíram do prédio permanecem aqui e permanecem ou ao lado da pista em alguns momentos ou ocupando as pistas Nós também tentamos entrar em contato com representantes do movimento até agora não conseguimos e eles permanecem dentro do prédio Estão dizendo que somos 12 Deixa eles acharem Faz com uma olhada depois Precisamos de cuidados médicos aqui tem um companheiro ferido Sai todo mundo Temos diversos lugares de acolhimento para vocês Só sair e levarmos para lá Chega de acolhimento meu senhor! O que a gente quer é moradia digna! Vocês vão ter abrigo por 100 dias no alberto São uns porra mesmo Se a gente abrir a porta a nossa resistência já era Gente Eu continuo resistindo aqui Mas a gente precisa de um médico A nossa necessidade maior aqui é o médico Cadê o médico? Estão dizendo que um deputado tentou entrar para trazer umas coisas mas não deixaram Não pode entrar ninguém A gente está precisando de médico aqui Vai rolar ou não vai? Tem um ferido aqui Acho que a gente tinha que negociar com ele lá fora Estou querendo dar uma saída lá para negociar com eles Como é que é? Você está querendo é debandar, né? Você não vai debandar não Se o movimento significa ficar até a morte A gente vai morrer aqui A gente está precisando de médico aqui Não vai ter morte não, hein? Para de confusão aí dentro Vamos negociar Não vai se permitir entrar ninguém Só queremos que todos vocês saiam Estou querendo é sangue A gente não está querendo sangue aqui A gente quer moradia, rapaz Esse negócio aqui está muito confuso Vocês invadiram o prédio e agora estamos cumprindo essa demanda judicial de reintegração de posse Ah, não me venha com essa de invasão de prédio e reintegração de posse A gente sabe que os donos daqui demandaram faz muito tempo e abandonaram isso aqui A gente cuidou disso aqui estava tudo uma sujeira danada limpamos direitinho colocamos porta nos quartos nos banheiros estamos morando aqui dentro isso aqui agora tem uma função social Porra de função social O caralho ninguém veio ajudar aqui foi a gente que arruma essa porra não veio deputado não veio filho da puta nenhum ajudar a gente foi a gente que fez isso aqui cala a boca cala a boca o que? eu estou negociando que porra de negociando você está querendo abrir as pernas para esses putos aí e lá aparecer bonitinho na televisão mas o movimento resiste a saída e diz que não quer ir para um albergue não vamos para lá nós vamos ficar aqui nós vamos resistir resistimos já mais de um ano dois anos três anos se for possível a gente resiste até dez anos se tiver que sair daqui vocês querem ir para onde? para a nossa casa a gente não quer moradia social o que a gente quer é teto moradia faz dez meses que nós estamos aqui e nada nada de moradia nada de teto nada de nada a gente só vai sair daqui quando concretizar vai nada e abarro solamente la luz de los hombres eu vou botar fogo nesse bujão e explodir essa porra toda resistência lá resistência assim que fala né sim lá resistência saudade gente saudade saudade da minha coisinha linda do cheirinho dela do cheirinho dela como seria bom ter um teto sem que precisasse fugir que tivesse calma lá na nossa casa sem que precisasse ter medo de sair e não ter mais nada quando voltar a gente só quer um espaço com dignidade né tem um lugar que a gente possa poder sem vizinho ficar olhando né desculpa aí mas na verdade com isso é um espaço mas na verdade mas na verdade Hum, 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 hum. Acabou. Acabou. A ação durou 40 minutos e contou com dois helicópteros e 200 policiais. Um grupo acessou o prédio pela parte superior, enquanto outro subiu pelas escadas. Os invasores, que são ligados a movimentos sociais, revidaram com pedras, tijolos e telhas. Olha, os líderes dessa invasão ao Hotel Torre Palace vão ficar presos até o julgamento. Essas pessoas são acusadas de crimes como tentativa de homicídio, resistência, desobediência e danos aos patrimônios público e privado. E o governo de Brasília considerou um sucesso a operação de desocupação do prédio do antigo Hotel Torre Palace. A retirada dos invasores foi bem cedo no domingo. Tira ele e dá escada, é ele. Tira ele e dá escada.